Música Jazz, folk e música latino-americana Os argentinos Hernan Rios e Facundo Guevara Trazem um repertório com muita improvisação e liberdade criativa Em turnê internacional, eles chegam aqui Acompanhados pelo violonista brasileiro Suami Júnior Diretor musical do grupo cubano Buena Vista Social Club Música 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 Clássicos Música Música Clássicos da música argentina e latino-americana, misturados com João Bosco, Telonius Monk, Charles Mingos e Juan Carlos Cobian. No palco, o piano de Hernan Rios e a percussão de Facundo Guevara, fazem um intenso diálogo com estilos tendeis. Música 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 Facundo Guevara Facundo Guevara nasceu na Argentina, em San Rafael, cidade da província de Mendoza, próxima à Cordilheira dos Andes, em 1968. Estudioso da Percussão, estudioso da Percussão, estudioso da Percussão, já teve aula com os maiores professores do seu país e alguns mestres de Cuba. Também grava trilhas sonoras para o cinema argentino, trabalhando com músicos como Pedro Asnar, Rebeca Mais Fete e Carlos Vila Vicencio. Música 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 Música